Música Montar caro enquanto o fulano nascer É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoo a caponeca É sinal que o amor já chega no coração Veja comprida, não quer mais sapato baixo Vestido em cidão Ela o quê? Ela só quer Ela só quer Mas o doutor diz o nome Chamando o pai de lá E diz logo o sutil O mal da realidade que pra tua menina Não há um só remédio Toda menina e sua Ela só quer Ela só quer Só piscina Ela só quer Tio, 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 tio Manda caro enquanto o fulano nascer É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoo a caponeca É sinal que o amor já chegou no coração Veja comprida, não quer mais sapato baixo Vestido em cidão Não quer mais vestido em cima Ela só quer Ela só quer Ela só quer Só menina e sua Não há um só remédio E não dá Ah, e ela só quer Ela só quer Só piscina Ela só quer Oi, ei, 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 ei Ela só quer Só piscina A CIDADE NO BRASIL